20 cabeças de gado foram recuperadas pela polícia civil da cidade de Abrecampo, na zona da mata. Os animais foram furtados no começo do mês passado na zona rural do município. Eles foram encontrados em um sítio em Carangola. Todos foram identificados porque eram registrados e tinha a marca da fazenda no couro. Olha, no momento da ação não havia ninguém no local. O caso continua sendo investigado. Mistério. O rebanho está avaliado em 40 mil reais e já foi devolvido ao dono.